História. Conquista. Tradição. Inovação. Um mundo em constante transformação. Pessoas. Ideias. Projetos. É cada vez mais urgente o surgimento de profissionais qualificados para acompanhar as mudanças e a dar luz, com seu pensamento inovador, a projetos consistentes em prol de um mundo sustentável com maior qualidade de vida. Nesse contexto, o IEP se posiciona com a missão de promover a engenharia, integrar, capacitar e valorizar os profissionais. Fundada em 1926, é uma das mais sólidas entidades da engenharia paranaense e a terceira do país. O associado IEP conta com a representação regional e nacional, participando diretamente em conselhos de instituições, órgãos públicos, empresas e setores educacionais. O acesso a serviços exclusivos também é privilégio do associado IEP e seus dependentes. Planos na área de saúde, odontologia, consórcio de automóveis, cartões de descontos, além do acesso a cursos de especialização de longa e curta duração. Tempos velozes Ideias proliferando de modo fervilhante Para estes brilhantes empreendedores, o IEP abre suas portas para que os associados tenham atuação no Banco de Ideias, onde podem se dedicar voluntariamente com estudos e projetos em contribuição ao desenvolvimento do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná oferece uma programação especial de eventos, organizada em prol da valorização profissional e integração das áreas da engenharia. Eventos como a Semana de Engenharia, coroada com a entrega do Troféu Paraná de Engenharia, têm repercussão nacional e atraem de forma significativa o olhar da sociedade para o segmento. Atualmente, mais de 4 mil profissionais ligados à área de engenharia estão associados ao IEP, o que reforça sua representatividade, seriedade e independência. Rumo a um futuro promissor, abrindo os olhos para um Paraná ainda mais empreendedor e líder em inovação. Acesse nosso site www.iep.org.br E fique por dentro das informações necessárias para ser um associado IEP. E para você que já é sócio, envolva-se, participe. Suas ideias e sugestões fazem a diferença e contribuem para que o IEP seja uma das entidades mais respeitadas do país. Instituto de Engenharia do Paraná. Valorizando ideias na construção do Paraná. Acesse nosso site www.iep.org.br